Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vou fazer mais um vlog aqui sobre alguns exercícios de aquecimento e de alongamento pra quem joga futebol ou qualquer outro esporte, vai ser bem básico. E eu peço desculpa se tiver algum som aí, algum áudio de serra, de aspirador, mas é que eu resolvi gravar esse horário porque eu pensei que ia ser mais tranquilo, mas daí do nada resolveram fazer barulho, né? Eu pensei, pô, vou lá gravar agora, né? A iluminação tá boa, o sol, etc, mas enfim. Vai ser alguns exercícios bem básicos porque eu vejo muito meus colegas, principalmente que jogam futebol, reclamando de câimbra, de falta de fôlego, de que estão com dores durante e depois do jogo, só que eles não fazem aquecimento e nem o alongamento, tá? Eu vou tentar explicar aqui e resumir, né? Acredito que vai ser um vídeo de 10 minutos, mas é assim, se você já sabe o que fazer, não precisa assistir, mas se você acha que não é importante... É, eu falei que é ter serras, né? Enfim. Mas se você acha que não é importante, eu não vou editar o vídeo porque, putz, cara, a gente tá dando um trabalho do caralho, então foda-se. Você acha que não é importante aquecer, cara, então fica com as tuas dores aí, fica com a sua câimbra, então, whatever, entendeu? Isso daí é mais pra quem quer. E tem mais um porém. Geralmente o pessoal, o que que acontece? O pessoal reclama muito, falando assim, ah, como que eu posso ser um, participar de uma peneira ou jogar bem profissionalmente, sendo que você não tem um comportamento mais profissional. Então, se você não faz aquecimento, se você não faz alongamento, pelo menos 10, 20 minutos antes de começar o jogo, aí não adianta, né? Aí você não tem como querer reclamar, entendeu? Tá ventando aqui. E a câmera começou a balançar drasticamente. Vou tentar ajustar aqui agora o... Por causa do vento, né? Não sei se essa câmera vai pro chão não, hein? Pronto. Acredito que agora esteja bem melhor. Deixa eu verificar aqui. Bom, beleza. Bom, galera, geralmente o que que é interessante? Então, você fazer o alongamento aqui, né? Vai contar 18 segundos. Aí inverte o lado. Mais 18 segundos. Aí fazer o alongamento aqui, né? Sempre 18 segundos, tá? Aí inverte o braço. Sempre puxando. Isso é pra parte de cima, né? Vai alongar aqui, geralmente pra goleiro. Isso daqui é muito bom. Sempre 18 segundos. Eu vou fazer mais rápido aqui, né? Daí ao contrário, daí capalma também. Mesma situação. Aqui eu vou fazer mais rápido, mas esses são os exercícios. Vai fazer aqui, pra frente, pra cima, certo? E pra baixo. Ok? E aí no final você simplesmente vai fazer esse movimento aqui. Vai alongar pro lado esquerdo. Vai alongar pro lado direito. E também vai alongar aqui, ó. Certo? E pro outro lado também. Sempre contando 18, tá? Por que que é importante vocês alongarem as partes de cima? Porque, cara, quando você tá correndo, né? Ou se você cair. Dependendo de como você cai, você vai fazer um rolamento, alguma coisa assim. Ou vai tentar se segurar, etc. Você vai fazer isso daqui pra proteger, vai abrir. Então, qualquer jogada brusca, cara, é bem importante você alongar os membros superiores também. Tá? Geralmente é bom você tiver outras pessoas. Mas você pode chegar na trave e utilizar uma parede também. Vai alongar os dois lados aqui. Pra você alongar essa parte do tórax. Certo? Claro que isso é mais... É mais pra goleiro. Mas você pode alongar aí, cara. Porque, cara, vai saber se você não vai catar no gol naquele dia, né? Aí o exercício aqui também, ó. Vai alongar o músculo do pescoço. Mesma coisa aqui, ó. Fazendo isso daqui, ó. Sempre 18 segundos. Tá? Você vai contar até 18. Ah, mas um monte de alongamento. Quando é que eu vou pras pernas? Calma. Agora você vai pras pernas. Vai puxar. Vai fazer esse movimento aqui, ó. Pra você trabalhar esse músculo aqui, né? Vai fazer a mesma coisa que a outra perna. Tá vendo? Não precisa de ajuda, cara. É algo que você pode fazer antes de sair de casa pro seu jogo. Ou pro seu treino, entendeu? Aí você já chega lá, já tá alongado, já tá aquecido. Já é. Eu geralmente tento chegar... Meia hora antes dos jogos, tá? Vai fazer aqui também, né? Sempre 18 segundos. Aqui eu só tô fazendo rápido porque é uma sessão de exercícios. Você vai abrir também tuas pernas e vai fazer isso daqui, ó. O máximo que você conseguir. Outro exercício também é você juntar as pernas, manter reto o joelho e fazer a mesma coisa. Você pode ir fazendo isso daqui, ó. E ir contando. Certo? Pra quê? Pra você alongar as panturrilhas e o músculo aqui, posterior aqui da coxa, né? De trás, certo? As duas panturrilhas aqui. Aqui no momento, eu não tenho um colega. Mas você pode pedir pra ele tá levantando a sua perna, né? Vamos fazer aqui com o pilar. E você vai deixar isso daqui reto, certo? Isso daqui eu só tô fazendo um exemplo. Você vai deixar geralmente reto. Ele vai erguer o máximo que ele conseguir. E você vai fazer esse movimento aqui. Só que sempre tentando deixar o mais reto possível. Não precisa erguer lá pra cima, fazer bailaria, nem nada. 18 segundos, certo? A mesma coisa que a outra perna. Beleza? Outro exercício também é sentado no chão com o seu colega. É óbvio, né? Mas aqui eu só vou passar ele. Que é pra alongar. Você vai segurar a mão. Vai abrir as pernas. Vão ficar se puxando aqui, cara. Entendeu? Também tem esse exercício assim. Pra você fazer sem encostar no chão, mas deixar bem baixo o possível. E pro outro lado a mesma coisa. Você vai tentar flexionar aqui. Pra esticar essa parte aqui. Também. Cara, já tô ficando cansado. Beleza. Fez essas partes do alongamento. São muito importantes. Você vai conseguir fazer agora o aquecimento. Aquecimento, pessoal. Geralmente você tem aqueles dois passos pro lado. Vou tentar ver se a câmera pega o fogo aqui. Que é você dar um passo. Dar outro. Virar. E dar um passo. E dar outro. Na mesma sequência. Aqui a câmera não pega. Mas seria mais ou menos assim. Você vai fazer aqui. Virou. E vai continuar. Você faz uma sequência. De cinco pares. Certo? Você vai fazer aqui. Um. Dois. Virou. E vai continuar pra lá. Um. Dois. Virou. Certo? Isso você vai aquecer. Também. Aquecimento parado. Esse movimento aqui. Que é como se você estivesse correndo. E vai junto o joelho. Certo? Você vai poder fazer isso daqui assim. Você vai contar até vinte. No aquecimento. E vai fazer. Vou tentar fazer isso daqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Um. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Sete. Dois. De nove. Vinte. Fica a ponta do pé. Já dá pra sentir a canela aqui. Certo? Aí dá uma descansada. Tem outro. Que é a corrida. Batendo as pernas aqui. Que é aquecimento também. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Sete. Dezoito. Mesma coisa. Sempre na ponta do pé. Você vai acabar sentindo. Panturrilha. Tá? E canela. Outro exercício também de aquecimento. O exercício aqui. Você vai fazer isso daqui. Só que é óbvio que mais rápido. Sempre com a ponta do pé. Porque não tem como você ficar caindo sem tacar a ponta do pé. Beleza? E nesse mesmo exercício você pode ir correndo. E segue o bairro. Vinte passos pra ir e vinte passos pra voltar. Agora um exercício que tem pra aquecimento também. É polichinelo. Você vai fazer isso daqui. Você vai colocar as mãos aqui. Abriu. Voltou. Abriu. Voltou. Ou abre. Fecha. Certo? Aí é coordenação. Você vai fazer vinte vezes também. Tá? Exercícios variáveis. É fazer isso daqui. E ir andando pro lado. Volta. Mesma coisa. Entendeu? Que é a passada de perna. Corrida pro lado. Corrida pro outro. Sempre. Corre dez. E volta. Corrida de frenagem. Que é você correr. Parar. E voltar. Parar. Voltar. Você vai tentar correr sempre. Cinco passos. E dar cinco passos volta. Pra você aquecer. Certo? Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo já. Bom. Já chegamos aos dez minutos. A princípio o vídeo era esse. Existem outros e outros e outros exercícios pra aquecimento. Certo? E alongamento. Mas os básicos são esses. Certo? Tem mais uma sequência de exercício. Que é um pouco mais pra questão de pular. E pra cabeceada. Que é você simular. E pra frente. Eu acho que os dois exercícios que eu lendo são esses. Se você... Se você lembrou de mais algum exercício. Vocês podem estar fazendo. Procurando outros vídeos aí no YouTube. Mas esse daqui é o básico. Vocês já conseguem se aquecer com isso daqui. E se alongar. Eu recomendo geralmente que vocês cheguem. Nos jogos. Trinta minutos antes. Porque com trinta minutos. Vocês conseguem fazer. Esse tipo de exercício. Jogando na linha. E jogando no gol. Tá? Aí se vocês fizerem mais exercícios. Vocês verifiquem outros vídeos demais no canal do YouTube. Mas é só vocês aumentarem a quantidade pra aquecimento. Que nem eu falei. Faz dez polichinelo. Descança um pouquinho. Faz mais dez. Descança um pouquinho. Geralmente. São cinco séries de dez. Alternadas. Certo? Que você vai fazer pra aquecer e pra alongar. Maldito carro. Mas acho que é isso. Se você gostou do vídeo. Curta. Compartilhe. Se inscreve no canal. Se precisar fazer um outro vídeo. Que não tenha barulho. Ou eu mostrar. Quando eu voltar. Né? A jogar. O aquecimento. Em campo. Eu vou mostrar como que eu faço pra me aquecer. Só que vai ser vídeos assim. Demorados. Tá? Porque. São bastantes exercícios. Beleza? Mas acho muito importante aí. Você está alongando e está aquecendo. Pelo menos dez minutos antes do jogo. É fundamental. Vocês precisam se aquecer. E aquilo. Se você quer participar de uma peneira. E o professor que está lá na peneira. Chegar e falar assim. O que você vai fazer moleque? Você vai falar. Ó professor. Eu vou aqui me aquecer e me alongar. Antes de começar o jogo. Cara. O professor vendo aquilo. Já é uma atitude interessante. Porque ninguém se aquece e se alonga antes. De fazer peneira. É muito difícil você ver o pessoal. Realmente. Com. Meio profissional. Né? Se aquecendo ali. Com essa ideia. De que a pessoa tem que se aquecer. E se alongar. Aí depois fica recalando de dor. E de câimbra. Certo? Isso daqui ajuda a evitar? Ajuda. Mas não previne. 100%. Você pode se aquecer. E pode se alongar. E ainda assim. Você descolar um osso do pubis. Eu acho meio difícil. Mas pode acontecer. Tá? Mesmo você se alongando. Dependendo da carga que você vai colocar no seu joelho. Dependendo da carga que você vai colocar nas suas costas. Entendeu? Dependendo até do impacto. Mas é melhor do que nada. As vezes você pode sair do jogo sem dor. Porque você se alongou e se aqueceu. Outra dica importante. Não fique se alongando durante o jogo. Você já está alongado. Até durante a musculação é a mesma coisa. Porque isso acaba relaxando o músculo. Porque o que acontece? A gente está frio. Você vai esticar o músculo. E ali já alongou. O músculo sabe que você vai colocar o músculo para fazer exercício. Então o músculo já sabe. O cara começou aqui a alongar. E agora vai fazer exercício. Beleza. Aí o que acontece? Se você alonga de novo. Durante o músculo ele está tensionado. Ele está forçando. Aí você estica ele de novo. Ele vai dar uma relaxada. Aí a hora que você precisar dele. Você vai ficar fadigado. Ou seja. O músculo ele está. Não está contraído. Ele está relaxado. Porque você acabou alongando ele durante o jogo. Ou algum exercício de musculação. Ou algum outro tipo de exercício. Você se levanta. Ah. Estou lá no jogo. E começa a fazer isso daqui. Que eu vejo muita gente fazendo isso. Fazendo isso daqui durante o jogo. Ou o cara fazendo isso daqui durante o jogo. Não adianta. Não adianta. Porque você simplesmente já está aquecido. Já aqueceu. Se você só vai fadigar o músculo. Beleza. Então era isso o vídeo de hoje. Dicas, críticas, sugestões. Estamos aí. Desculpa pelo áudio. Pela barulheira. Mas foi o horário que eu escolhi. Infelizmente devia ter feito mais cedo mesmo. E beleza. Dá um like. Dá um joinha aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui.